Olá, segue aqui uma apresentação aqui do equipamento que mede aqui Return Loss, tá? O famoso aqui, ó, Site Master, tá bom, gente? É o equipamento que serve aqui para medir, ó, elementos radiantes, né, como antenas, cabos, identificar onde está a perda do sistema ou medir o Return Loss do equipamento. Aqui é um produto nosso, ó, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Tem várias versões aqui, desde 50W até 500W, ou maior potência sobre encomenda, tá? Só que aqui tem um parâmetro que é a potência direta, né, e a potência refletida, que é o Return Loss, que vai desenvolver, né? Então, nossa carga aqui, que é de 250W, esse não é o padrão militar, tá? Ela tem um Return Loss assim melhor ou igual a 16DB. Vamos fazer uma curva aqui, ó, deixa eu ver quanto que deu nossa carguinha aqui, ó. Ó o marker aqui, ó, o melhor caso aqui, ela deu 29DB e o pior, 19DB, quer dizer, ela já atende já, tá? Para uma potência de 250W. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Aqui segue aqui uma carga menor, de potência menor, né, a potência maior aumenta a dissipação e os elementos internos. Potência menor, troca o elemento e troca a área de exposição de calor, a troca de calor é menor. Aqui é uma versão menor, mais compacta, né, para um bastidor específico, né, de um cliente. Outro tipo de antena aqui, ó. Ah, tem conectura UHF e EN, tá bom? Esse aqui é um UHF, ó. UHF, esse aqui é um protótipo, ainda tá solto aqui ainda. Tá bom, ó, tem outras cargas aqui. Aqui tem nossa antena aqui também, ó, para radiodifusão, tá? Outra antena aqui, ó. É isso aí, gente, tá bom? Produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil de alta qualidade, tá bom, gente? E aqui é o nosso site master, aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Muito eficiente, né? Você dá um edit aqui, ó. Você consegue aqui passear aqui, ó. Tô vendo um marker aqui. Edit aqui onde está o melhor caso ou o pior caso, ó. Aqui, ó. Quanto mais alto aqui, né, ó. Mais alta a potência refletida em uma determinada frequência, tá vendo? Ó, 20 dB aqui em 184 MHz. Aí isso vem melhorando aqui, ó. Ó o dB vai melhorando lá, tá vendo, ó. Isso já é um padrão militar, já, ó. 38, pode tudo bem. Vai embora. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado aí, tá? Se aparecer aí, nossas medidas aqui, teste de ensaio de laboratório aqui. E até a próxima aí. Inscreva-se no nosso canal aí, ó. Tire suas dúvidas enquanto eu te pergunto aqui. Será um prazer e eu poderia ajudar, tá bom? Até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço aí. Muito obrigado, hein. E tenha em mente, hein. Empresa Nacional de Empregos aqui no Brasil. Valeu aí. Um abraço. Um abraço.